Bom dia, família! Vamos conhecer a história do povo de Deus, do livro de Êxodo, capítulo 40. A consagração da tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés, No dia primeiro do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os dez mandamentos e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa, coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incêndio. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungi e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que eles se lavem. Vistarão com suas roupas de sarcedote, unja-o e os separe para mim a fim de que me sirvam como sarcedote. Traga os filhos dele e vista nele as túnicas. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles para que me sirvam como sarcedote. Isso fará com que sejam sarcedotes para sempre. Moisés sentindo como o Senhor havia ordenado. E assim no dia primeiro do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus e o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o seu ladro na tenda, no lado de fora, em frente da mesa. E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pois a pia entre a tenda e o altar ia encheu com água. Nela, Moisés e os filhos de Arão lavaram os pés todas as vezes que entravam na tenda. Ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saiam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela. Filha amada, filha amada, filha amada, amém!